30ª Copa Veteranos Afo Vesma Engenheiro Vitor Hugo da Caz e arquiteto Henrique Teixeira da Caz Ford Super Auto Postos Camobi Constinta As cores da sua vida Construtora Camobi Supermercados Royal Com o melhor preço e qualidade dos seus produtos Associação Santa Mariense de Árbitros Azaf Argos Veículos, o Ponto de Encontro dos Veteranos Escritório Engenheiro Hélio Antônio Crespan Nacional Gás Daio Martelinho de Ouro Acessórios e Embelezamento Automotivo Pub, Bebidas e Conveniências Escritório de Contabilidade Manuela Azevedo Abertura de Firmas, Imposto de Renda e Serviços de Escrituração FZ Construções Comércio e Transportes Limitada Walter Beltrani E seu nome em material de construção Serve bem lanches Manutec Sistemas de Segurança Intervalo de jogo aqui na Vila Figueira Dois para a equipe do Monté Zero para o Chavante Surpreende esse resultado, Vicente? Olha, pelo jogo em si não surpreende Surpreende porque o Chavante chegou Afinal, se esperava um pouco mais Da equipe do técnico Calixa Mas está tendo muitas dificuldades no setor de meio de campo Aliás, não só no setor de meio de campo A consequência das dificuldades no setor de meio de campo Faz com que o Chavantes esteja mal na defesa Tanto que levou dois gols E com extremas dificuldades no setor ofensivo Pois não criou nenhuma oportunidade de gol Enquanto isso, a equipe do Montese Chegou várias vezes Tanto pela direita como pela esquerda Principalmente com o Roberto e com o Sacol Que criaram várias oportunidades E acabou marcando dois gols Num primeiro tempo Que é justo É um placar até elástico para uma decisão Num primeiro tempo Mas os gols O primeiro do Renatinho Do meio de campo Foi uma pintura de gol Lindíssimo Nenhuma chance de defesa para o goleiro Paduim E depois o gol do Paulo Uma falha do sistema defensivo Do Chavantes Mais uma vez Que deixaram o Paulo Que é zagueiro Que estava lá Na busca do cabeceio Na cobrança do escanteio Mas na sequência do lance Ele ainda estava no setor ofensivo Acabou recebendo uma bola ali Pela marca do pênalti Completamente livre Não sofreu marcação Teve tempo de se preparar Examinar onde estava o Paduim E bater forte Para marcar o segundo gol Da equipe do Montese O resultado deste primeiro tempo Extremamente justo Pelo que fizeram as duas equipes O técnico Kalicha Está em uma situação Um pouco difícil Para este segundo tempo Ou seja Além do calor Seus jogadores realmente Estão demonstrando um certo cansaço A equipe do Montese Vai trocando bem a bola Vai fazendo o tempo passar E consequentemente Isso vai prejudicando Cada vez mais O sistema defensivo Da equipe do Chavante Onde o Montese Como você falou Está agredindo mais Nesse primeiro tempo E outro ponto Que para mim Foi fundamental Foi a situação Que a equipe do Montese Colocou desconfortável Para a equipe do Montese Seu sistema defensivo Bem posicionado Tecnicamente Os jogadores saindo Com a bola tranquila Não dando qualquer tipo De problema Para o Jé Que está hoje Como se diz na gíria Quebrando o gol Do gol da equipe do Montese É verdade O Jé Nós não tivemos oportunidade De ver a qualidade Do Jé Como goleiro Nesse primeiro tempo Porque ele praticamente Não participou Da partida Agora a verdade é a seguinte O Kalicha Se ele começou o jogo Com dificuldades Porque o Montese Já começou a partida Com o domínio do jogo E criando oportunidades Tanto pela direita Como pela esquerda Criando situações de gol E marcando Imagina como é que começa O Kalicha agora O segundo tempo Depois de 45 minutos Que os jogadores Já estão cansados É muito calor Nós temos aí 33 graus De temperatura Ele vai começar o segundo tempo Com um placar negativo De 2 a 0 Vai ter que mudar Vai ter que partir Para cima do Montese E consequentemente Isso pode fazer Com que a equipe Do Montese Tenha o contra-ataque Nesse segundo tempo Vai se fechar mais ainda Seu sistema defensivo Não saiu As poucas vezes Que um zagueiro Vai à frente É nos escanteios Tanto foi assim Que o Paulo acabou Marcando o gol Porque estava lá Num escanteio Mas de uma forma geral Os zagueiros laterais E os volantes Da equipe do Montese Mantém-se nas suas posições Não permitem Permitem ao Chavantes Chegar com perigo E um placar De 2 a 0 Evidentemente Que a tendência No segundo tempo É de que o Montese Mantenha Ou até mesmo Acrescente mais gols A esse placar Adriano Lá do outro lado Do campo Tranquilo E até porque Eles não se desgastaram Muito nesse primeiro tempo Porque o calor Também complica A vida da arbitragem Mas o jogo é tranquilo Não há nenhum tipo De divergência Os jogadores se portam Maravilhosamente bem E isso facilita O trabalho Do Adriano Wolff Que acabou apresentando Três cartões amarelos Nesse primeiro tempo Mas que sinceramente Os jogadores poderiam Ter evitado Não foram lances Que justifiquem Foi mais reclamação Discussão entre os jogadores Porque o jogo É bom Tecnicamente é bom E no aspecto De relação Dos jogadores Tranquilo Esse primeiro tempo Aqui na Figueira Sendo assim Vamos para o segundo tempo Dessa grande decisão Da categoria 50 anos De 2 para Montese 0 para a equipe Do Chavantes Estamos de volta Já para o segundo tempo Aqui na Vila Figueira Pela grande decisão Dessa 30ª Copa Amizade Onde a equipe do Montese Vai vencendo A equipe do Chavantes Por 2 tentos a 0 E com esse resultado Consequentemente Vai colocando A mão na taça Dessa competição Do nosso futebol De veteranos E a TV Santa Maria Mais uma vez Presente aos grandes momentos Do nosso futebol De veteranos Nesse instante Adriano Vou dar início O segundo tempo Saída para a equipe Do Chavantes A bola está com o Pito O Jacaré Agora faz a inversão Agora faz a inversão Para o Renato Renato aciona o Biro Biro Volta no Renato Agora o Canhoto Recomeçou com o Pito Abertura para o Biro Biro aqui pela direita Vamos ver como é Que vai ser o comportamento Dessa equipe do Chavantes Para esse segundo tempo Pois o placar é Amplamente adverso Olha o Jacaré Recuperou o Ivan Ivan é jogador Que entrou lá na direita E o Paulo fez o corte Entrou o Roque Camisa 9 Também na equipe do Chavantes Saiu Vamos ver quem é que saiu Entrou o Roque Saiu o jogador Que foi o Nelson Não o Nelson Está ele E o Fernando Lá no ataque O TV O TV Camisa 18 Olha o Canhoto Tentou a bola para o Nelson Houve o corte do Chitter O César Sacol É outro jogador Que retornou Agora o Ávila Parou de cá Tentou fazer a abertura Fez mal Biro Biro Fez o corte E recomeçou com Pigato Pigato para o Pito Vai o Chavantes Boa bola Colocou para o Roque Fez a abertura Para o Biro Biro Aqui pela direita Abertura para o Nelson Protegeu bem o Nelson Linda a bola ali para o Canhoto Dominou Com categoria Deu Canhoto Uma bola mais comprida Houve o corte E a bola se vai se favorecendo Para o Roque Protege bem o Renatinho E sai para o jogo o Renatinho O Renatinho não tinha ninguém Nenhum do companheiro Aparecer Deu um chutão Para a frente E a bola vai se perdendo Pela linha lateral Já cobrada Mais atrás O Biro Biro está um pouquinho afoito Vai o Renato para fazer a cobrança Está toda trabalhada a equipe do Chavantes Agora o Pito Pigato O Montez está todo no sistema defensivo Olha o Pigato Se projetou Fez a abertura Para o Jacaré Lá pela esquerda O Pito O Pito se movimentou Para receber Recebe o Pito Pela minha esquerda Ainda o Pito Olhou para o ataque Tenta colocar uma bola mais longa Para o Fernando Saída perfeita O Gerri agora Deu uma enfeitada Para demonstrar Que ele está presente No jogo A sua primeira defesa Segundo o Vicente O Gerri Faz a movimentação A bola vai ficar com o Pito Domina o Pito Colocou na grama Tem o Jacaré mais à frente O Ávila já chega na marcação Ainda é o Pito Agora o Canhoto O jogador está devendo Nessa partida o Canhoto Tentou para o Roque Antecipou bem o Renatinho E passou de viagem Pelo Canhoto Ainda é ele Linda bola para o Dicá Entrou na área A perigo Entrou o Dicá Vai bater Bateu sobre a meta Foi fominho o Dicá O César Chacol Chegou em condições Ali Vicente Olha a jogada Do Renatinho Ele no campo defensivo Tomou a bola Do jogador do Montese Saiu em velocidade Com todo esse calor Na intermediária Ele jogou uma bola Perfeita para o Dicá Que não aproveitou Para fazer o gol Acabou chutando para fora Mas o Renatinho Faz uma partida Maravilhosa Talvez seja o grande Responsável por esse resultado De 2x0 Do Montese Até agora Biro Biro Colocou mais na frente Para o Fernando O Chitre antecipou Para o Luizinho Levou a melhor Na disputa sobre o Nelson Enquanto o Renatinho Sai jogando com tranquilidade Para o Marinho Ainda o Marinho Fez mal A saída o Marinho Recuperou o Biro Biro Vai o Chavante Boa bola Para o Canhoto Domina o Canhoto O Jacaré está sozinho Lá na esquerda O Canhoto Fez boa abertura Lá pela esquerda O Jacaré Chegou o Salário Não viu o Canhoto Ainda errar a pênalti Olha Para começar O Marinho Ele estava muito próximo Do jogador do Chavantes A bola foi chutada Contra ele Ele alega Que não usou o braço Para fazer a falta Agora levou o cartão amarelo O jogador da equipe Do Montese O árbitro marcou A penalidade Hoje Ela está muito discutida Desde que a bola Bata na mão Não importa se há intenção Ou não A arbitragem Vem marcando penalidade E foi isso que aconteceu O Adriano marcou o pênalti Chance Para o Montese descontar Para o Chavantes descontar E vai o Canhoto Camisa 21 Bate muito bem Ele bate um tiro cruzado Sem chance Para os seus oponentes Que são os goleiros Ainda espera a autorização Já estamos aí Com 5 minutos Do segundo tempo Uma boa oportunidade Do Chavantes Para fazer o 2x1 Pois perde o jogo Por 2x0 Para a equipe do Montese Agora o Ribeirinho Dá uma catimbada Ali o Ribeirinho Está pedindo para tomar O cartão amarelo O Adriano pondera um pouco Conversa com ele Autorizou o Canhoto Partiu o Canhoto Bateu na trave Na trave Levou sorte o Jerry Canhoto Desperdiça A grande oportunidade Para a equipe do Chavantes Fazer o 2x1 Errando a penalidade máxima Vai o Chavantes Para o ataque A bola está no ataque Com o Nelson Entrou na área Pode fazer o cruzamento Fez o cruzamento Direto pela linha de fundo Sem perigo algum Para a meta do goleirão O Jerry Levou sorte o Jerry E o Canhoto Um cobrador exímio De penalidade máxima Desperdiça É verdade Acabou batendo forte Mas a bola foi no travessão E voltou para o campo de jogo Perdeu ali O Chavantes A oportunidade de descontar Agora Tchelé O jogo no segundo tempo É outra partida O Montesi Embora continue Marcando bem Mas o Chavantes Se joga com mais força O ataque Procura jogar pelos lados E praticamente Ocupa todo o campo Do Montesi Nesses primeiros Seis minutos Do segundo tempo É um jogo agora Mais favorável A equipe do Chavantes Mas tem a penalidade máxima E não marca o gol Fica extremamente difícil Porque perde a partida Por 2 a 0 Tá a disputa no meio de campo A falta do Chitra Em cima do Canhoto Uma falta que favorece A equipe do Montesi Vai o Pito Para fazer a cobrança O GR realmente Levou sorte O travessão ajudou O goleiro Montesi Tem que ter sorte também A bola está no ataque Já foi desfeito Ali pelo Luizinho Luizinho protege bem Para a equipe do Montesi A saída perfeita Para o César Sacol Dispara aqui pela esquerda Chega a marcação do Renato Ele leva para o meio Para o de cá Para o César Boa tabela Fiz mal A devolução César Sacol E o Pito Recupera para a equipe Do Chavante Já liga rapidamente Ali no Guilherme do Circo Para o Salário Ainda o Salário Faz uma ginga Abertura Para o Roque Vai o Chavante Em busca do seu primeiro gol Pois perde o jogo Para a equipe do Montesi Por 2 a 0 Boa bola Para o Canhoto O Paulo Não quis saber de brincadeira E faz o corte O Luizinho vai evitar Que ela se perca Pela linha lateral Evitou Domina o Luizinho Boa bola Para o Ávila Domina o Ávila Dá uma cadenciada No jogo A equipe do Montesi O Chavante Vem com todo o ímpedo Para esse segundo tempo O César Sacol Não teve domínio Ela se favorece Para o Renato Joga curtinho Com o Pito Fernando pede lá na frente Joga mais curto Ainda com o Roque Roque boa abertura Para o Biro Biro Abertura para o Nelson Não teve domínio O Rivelino Fez o corte Ela fica com o César César para o Renatinho Domina o Renatinho Troca passa A equipe do Montesi O César Sacol Mais atrás Para o Luizinho Recomeça ali Com o Rivelino Vai fazendo o tempo Passar E a bola rolar A equipe do Montesi Com o resultado na mão Tenta administrar Abertura para o Luizinho Aperta a marcação O Chavante O Chitter Sai com o Marinho Olha o lençol Que o Marinho Ia dando no No Biro Biro O César Sacol Marinho Vai trabalhando a bola A equipe do Montesi Tenta fazer a ligação Na frente Para o Dicá Fez mal Renato antecipou E fez o corte O Pito Tenta sair da marcação Do Renatinho Aperta a marcação A equipe do Montesi No seu campo defensivo Boa bola Para o Roque Chega o Chitter Tentou sair da marcação Do Chitter Chegou E desarmou o Roque Joga mais atrás Com o Rivelino Agora o Luizinho Tenta uma bola mais longa Para o Renatinho Houve o corte Do Renato Da equipe do Chavantes Fez mal A saída O César Sacol Recupera Dispara aqui pela esquerda Boa bola Para o Dicá Entrou na área Pode bater Demorou o Dicá Chegou a marcação Do Pigato Que bola do César E o César E o Dicá Ali consequentemente Desperdiçam Uma boa oportunidade Vicente O César tem uma facilidade Ele joga tanto com a perna esquerda Como a perna direita Ele consegue fazer a jogada Com qualquer uma das duas pernas Isso facilita Porque ele leva a bola para a direita Leva a bola para a esquerda Lançou o Dicá Completamente livre Dentro da área Mas o Dicá Não teve segurança De chutar Ele ficou esperando Que algum companheiro Aparecesse de trás Ninguém apareceu Ele acabou chutando Com pouco ângulo Em cima da defesa Da equipe do Chavantes O Chavantes Tcheli Tcheli Tenta Encurtar o campo E está fazendo isso com qualidade Está fazendo uma marcação Avançada Uma marcação alta Agora evidente Que isso vai dar o contra-ataque Foi o que o César fez Agora aqui pela esquerda Olha o Renato Antecipou sobre o César Sacó Boa bola para o Pito Não se entrega aqui Libre do Chavantes É forte É a guerrida Vai para o ataque Ainda o Pito Boa bola Para o canhoto Tentou o Fernando Antecipou o Ivan E fez o corte O Ávila Tenta sair jogando Ainda o Ávila Agora dá uma segurada Encontra o César Tenta fazer a abertura Fez mal para o Ivan Recupera o Chavantes Vai o Pito Pela meia esquerda Fez mal O passe O Chito recupera A bola ainda se favoreceu Ainda para o Chito Chito para o César Sacó Pelo grande círculo Vai dominando Abertura para o Renatinho Pode jogar mais à frente Para o César Boa bola Para o César Agora lá pela direita Você movimenta muito O jogador César Sacó Mais atrás Com o Renatinho Vai cadenciando o jogo A equipe do Montese Troca passe No campo ofensivo A bola voltou com o Ávila Faz o giro Recomeça ali com o Rivelino Pode fazer a abertura Para o Luizinho Aqui na esquerda Recebe o Luizinho Bola volta com o Ávila Abertura para o Ivan Lá pela direita Vai dar o Ivan Mais à frente Para o César Chega o Pigato E cometeu a falta Em cima do César Essa atitude Que está tendo A equipe do Montese Fazendo a bola andar Fazer o tempo passar Isso aí vai desgastando Um pouco a equipe Do Chavantes Consequentemente Vai valorizando A posse de bola E o tempo Depois do primeiro tempo Em que o Chavantes Correu atrás Do Montese Até começou O segundo tempo Com a marcação alta Tentando impedir A saída de jogo Do Montese Durante seis, sete, oito minutos O Chavantes conseguiu isso Mas depois Até pelo cansaço Que isso faz Para os jogadores Já não tem mais condição De fazer a marcação alta Já começou a dar espaços E o Montese Tem qualidade Consegue tocar a bola Agora de volta O Sacol, o Renatinho São jogadores de técnica De habilidade E eles acabam O Ávila também Ali no setor de meio campo Acabam tocando bola Para cá e para lá E isso vai desgastar Mais ainda o Chavantes Porque vai ter que Vai cansar Correndo atrás da bola Vai o Montese Com o Marinho Tendo uma bola mais longa Para o Ivan Se projetou Lá pela direita Vamos ver se vai chegar a tempo Chegou Evitou que ela se perdesse Pela linha de fundo Ainda o Ivan Pede a aproximação de alguém Agora se apresentou o Sacol Recebe o Sacol Mais atrás Tem o Ávila a seu lado Olhou para a área Preferiu mais atrás Com o Chitter Vai trabalhando a bola A equipe do Montese Porque o placar É todo favorável A sua condição De chegar ao grande título Dessa trigésima Copa Amizade Já recuperou A equipe do Chavante A bola está com o Jacaré Protegeu o Jacaré Fez a abertura Para o Pito Lá pela esquerda Boa bola Para o Roque Chegou a marcação do Luizinho Tenta sair da marcação Do Luizinho O Luizinho leva Melhor sobre o Roque Recupera para a equipe do Montese Já encontra o Renatinho O Ávila Luizinho Pode jogar mais atrás Com o Marinho O que faz? Recebe o Marinho Abertura para o Ivan Lá pela direita Tem o Chitter Ainda o Chitter Ainda o Chitter Vai valorizando a posse de bola Recebe o Ávila Está sem marcação O Ávila Ainda o Ávila Para abrir Fez a abertura Para o Ivan Lá pela direita Volta com o César Sacol Chegou o Pito Protegeu bem o César E o César agora coloca a bola pela linha lateral Para que seja atendido o Pito Jogador da equipe do Chavante Já estamos aí com 13 minutos e 30 do segundo tempo E o placar ainda continua do primeiro tempo De dois para a equipe do Montese Zero para a equipe do Chavante Chavante que teve uma oportunidade de ouro Através do Canhoto Cobrando a penalidade Ela batendo no travessão 13 minutos Chegando a 14 minutos Vicente Esse segundo tempo Olha isso significa 15 do segundo tempo Significa uma hora de futebol Nesse calor Está todo mundo desgastado Dá para perceber Que os jogadores começam a Não querer saber De passar e se apresentar Para receber a bola Passa e fica parado Ou outras vezes No ataque perde a bola E não consegue Recompor Isso é O cansaço Que vai daqui para frente Fazer com que haja mais erros de passe Mais dificuldades para jogar Mas evidente que o Montese Continua levando uma grande vantagem Porque tem dois a zero E os dois times estão cansados A tendência é da criatividade baixar E a criatividade é muito importante Para a marcação dos gols Vai o Chavante com o Fernando Ainda o Fernando Chegou o Paulo E fez o corte E a bola se perdeu Pela linha lateral Já cobrado pelo Biro Biro A arbitragem para o jogo Adriano Wolf já autorizou Já fez gesto para ele Para movimentar O Rivelino vai saindo Para receber ele Preferiu colocar a bola Mais à frente Buscando o de cá O Renato antecipou Fez o corte Para o Canhoto O Ivo já chega na marcação Protegeu bem Mais atrás para o Jacaré Volta com o Canhoto Saiu da marcação do Ávila É rápido o Canhoto Ainda o Canhoto Boa bola Salário Para o Roque Está de frente Preferiu fazer a abertura Para o Nelson Tentou de primeira Estava voltando O jogador Nelson Impedimento bem marcado Aqui pelo William Bittencourt O Roque deveria ter batido Essa bola Ele estava de frente Praticamente no círculo Ali da grande área Na meia lua Ele poderia ter batido A bola em vez de jogar Ela para a direita Mas de novo Não teve segurança O cansaço já começa Toma conta Tocou a bola na direita Para um jogador Que estava impedido Agora vai ter uma troca Na zaga Está saindo o Paulo Saide E está entrando o Caetano É outro bom jogador Bom jogador defensivamente Desse da equipe do Montese Caetano E saindo o Paulo O Jair fez a cobrança O Pito antecipou É a lateral Que favorece A equipe do Montese O Luizinho Para fazer o arremesso lateral E não tem movimentação Nenhuma no banco O Kalicha Acho que está contente Com o seu time Ou realmente Não tem ali O jogador adequado Para botar no ataque A equipe do A não ser O jogador que temos ali No ataque O Roque que entrou O Antônio é meia É Está com dificuldade No banco Na reposição O Kalicha Em contar com os jogadores Que estão em campo Praticamente E agora o Fernando Outro jogador Que estava voltando Outro impedimento Marcado pelo William Bittencourt E só 17 minutos Do segundo tempo E o placar continua De 2 para a equipe do Montese 0 para o Chavante Resultado esse E vai credenciando A equipe do Montese É o grande título A grande conquista Dessa 30ª Copa Amizade E a TV Santa Maria Sempre presente Aos grandes jogos Aos grandes momentos Do futebol de veteranos O Ávila Faz a abertura Para o Luzinho Chegou primeiro O Nelson E coloca a bola Pela linha lateral Entrou O Antônio Camisa 14 No lugar do Birubiro Um ala Não vai mudar muito Acho que o Kalicha Deve de arriscar Mais um pouco agora Vai o Cesar Sacol Ainda o Cesar Saiu da marcação Do Antônio A perigo Fez o cruzamento Muito forçado Tava longe da bola O de cá E a bola vai se favorecer Para o Picato Que está jogando rapidamente Com o Jacaré Lá pela esquerda Carrega o Jacaré Mais à frente Pela meia esquerda Agora o Canhoto Mais à frente Para o Salário O Roque se projetou Aqui pela meia direita Recebe ele Ainda o Roque Mais à frente Para o Nelson Vai fazer o giro Sobre o Luizinho Levou pela linha de fundo Pode fazer o cruzamento Ela bate em cima Do corpo do Luizinho E volta ainda Com o Nelson Pode jogar mais atrás Com o Antônio Preferiu Boa bola Na grande área Para o Canhoto Linda a bola Para o Roque Preparou A bola vai chegar Lá com o Jacaré Ainda o Jacaré Tentou mais à frente Para o Fernando Fez mal Antecipou E vai estar jogando Rapidamente com o de cá Lá pela direita Pode fazer a inversão Linda a inversão Mas chega primeiro Que ele e o Renato E faz o corte O Renato fez mal A saída Recuperou o César Já saiu da marcação Inteligentemente O Sacol Fez o cruzamento O Jacaré Antecipou Que ela Não chegasse lá No de cá E fez o corte Para o Pito Sai o Chavante Tem o Salário O Pito Vai tentar uma bola Mais longa Para ninguém Caetano antecipou E fez o corte Ela volta com o Pito Ali pelo Grande Circo Tem o Jacaré Lá na esquerda Mais à frente Para o Canhoto Protege Olha o Canhoto Deu um presente Para o Chita Não deu para entender A jogada do Canhoto E a ausência do Canhoto Hoje em campo Dá para realmente Dizer essa palavra Vicente O local Onde ele se movimenta É onde tem a melhor Parte da marcação Do Montez Isso dificulta extremamente E agora ele errou Bisonhamente Não tinha uma marcação Forte Ia começar a jogada E acabou recuando E jogando a bola Para o jogador Do Montez É que aquele setor Que é o setor Ofensivo Do Chavantes Intermediária Tem uma marcação Muito forte Por parte do Montez E isso está dificultando O Canhoto Apresentar um futebol De melhor qualidade Ou seja O Montez Vem com a mesma formação A mesma Taticamente em campo Promovida aí Pelo técnico Da sua equipe Então realmente Causa muita dificuldade Para o Canhoto jogar E o Pito também Outro jogador Já está até irritado Em campo Na verdade O Montez Mas nessa altura Tenta uma jogada Com o César Sacol Essa é a jogada De contra-ataque O César já está um pouco Cansado Dá para perceber Mas toda vez Que a bola chegou nele Ele conseguiu levar vantagem Sobre a marcação E fez cruzamentos Que até determinaria Um placar mais elástico Não tivesse perdido O gol Por exemplo O jogador O Dicá Perdeu um gol Num cruzamento do César E agora há pouco Ele fez um outro cruzamento Também de qualidade É a jogada De contra-ataque Do Montez E é exatamente O que ele vai procurar Para o resto Desta partida Nós já temos aí 20 minutos Daqui para frente Mais ainda Nós vamos ver As duas equipes Cansando O Chavantes Tem que partir para o ataque Mas tem dificuldade física Está todo mundo cansado E o Montez Vai se resguardar Mais do que fez Até agora Dentro da partida Vai marcar mais ainda Com mais jogadores No setor de meio campo E até agora Impede Que o Chavantes Tenha chance De chegar ao empate Ou pelo menos Marcar um gol Vai o Fernando Lá pela esquerda Tenta colocar a bola na área Já houve o corte Do sistema defensivo Vai ser perdendo Pela linha de fundo Em escanteio Que favorece A equipe do Chavantes Vai o Roque Para fazer a cobrança Escanteio Já estamos aí Com 21 e 30 Do segundo tempo Bola colocada na área Pelo Roque Bola perigosa Olha o Jerry Saiu em falso Pode sair o gol Da equipe do Chavantes Caetano Fez o corte Ela volta com o Canhoto Não teve domínio Tenta recuperação Fez mal A passe o Canhoto Luizinho Sai jogando com o Renatinho O homem do jogo Camisa 20 da equipe Do Montes O homem do autêntico Golaço Nessa grande final Aciona o Cesar Sacol Mais atrás Para o Cheater Cheater para o Luizinho Vai carregando o Luizinho Traz para o meio Tem o Ávila Recebe o Ávila Ali pelo Grande Circo Tenta um passe De primeira Fez mal o passe O Benhur Jogador Benhur Que entrou agora Entrou na área A perigo Tenta o passe Para o Ávila Bateu E o gol Gol E é do Montesi E é dele Benhur Acaba de entrar E faz o terceiro gol Da equipe do Montesi Isso a 23 minutos Do segundo tempo Agora Montesi Tem 3 Xavante 0 Fatura liquidada Título na mão Conquista conquistada Vicente Olha Muito próximo O Montesi De chegar ao título Uma jogada pela direita Um lançamento em profundidade Para o Benhur Que entrou agora Na partida Ele teve tranquilidade Teve categoria De entrar na área Bater muito forte De novo Sem nenhuma chance De defesa Para o Paduim Os gols do Montesi Nenhuma culpa Do goleiro Do Xavantes Todos eles Gols muito bem feitos Gols de tranquilidade O Benhur Teve a capacidade De entrar com a bola Dominada E bater forte Perna direita Uma bola alta Nenhuma chance Para o goleiro Para o goleiro Tentando mais uma vez Prefere Prefere recomeçar Prefere recomeçar Mais atrás Com o Cheater Cheater Para o Marinho Faz a abertura Para o Roberto Lá pela direita O Jacaré Chega na marcação Roberto Protege Perde a aproximação Da alguém Jogou mais atrás Bola apertada Ali para o Rivelino Rivelino coloca Para o ataque Houve a falha Do jogador Da equipe Do Xavantes O Benhur O homem do terceiro gol Da equipe do Montesi O César se posiciona Recebe o César Volta no Benhur Fez mal E o Renato Recuperou Para a equipe Do Xavantes Está jogando com o Pito Pito tem o Roque A seu lado Prefere carregar Agora sim Recebe o Roque Está sozinho o Roque Pode progredir O campo é bastante extenso Abertura Para o Nelson Aqui pela direita Vai o Xavantes Para o ataque Em busca do seu gol de honra O Fernando Faz o giro Colocou A bola na área Para o Roque Tenta a devolução Para o Fernando Forçou demais O Ivo Fez o corte A bola vai se perdendo Pela linha de fundo Em escanteio Para a equipe do Montesi Do Xavantes Aqui pelo lado Do direito de ataque Autorizou o Adriano Wolf Bola cobrada Houve o corte A bola se perdeu Novamente Pela linha de fundo Em escanteio Vai o Roque Camisa 9 Para fazer novamente A cobrança Aqui pelo lado direito Estamos aí com 30 minutos Após a parada técnica Do segundo tempo O Montesi Vai fazendo 3x0 Em cima da equipe Do Xavantes Agora o Roque Renato na marcação Boa bola para o Fernando Antecipou o Antônio Antecipou o Antônio Antecipou o Antônio e fez o corte Para o Renato O Renato fez o giro Boa saída de bola Boa saída de bola Para o Pito Mal posicionado Para o Físico É um calorão Procurar a bola Muitas vezes o jogador Observa apenas o companheiro Observa apenas a bola E não percebe Que está impedido Quem lança Também tem que ter Um cuidado com isso Para evitar jogar bola Em quem está impedido Olha o Fernando Protegeu bem Olha a falta do Ivan Uma falta Que leva a perigo A meta do goleiro Principalmente o Pito Que é um bom cobrador Hoje eu estou errando Meus palpites Sabe que eu estou azarado Hoje Vicente O pênalti Eu sequei o canhoto Ali que vai todo o travessão E o Pito Que é um exímio Cobrador de falta Também já fez vários gols Agora tem a oportunidade Vamos ver Agora deixou para o Roque Ainda bem O Roque eu não conheço Já como cobrador de falta Espera a autorização Do Adriano Wolff Isso a 33 e 30 Partiu o Roque Deu uma paradinha Agora sim Autorizou o Adriano Bateu Eu já sabia dessa cobrança Ele cantou na partida Que ele ia botar Longe da meta do goleiro Jerry Não deu para nós testar ainda O Jerry Vicente É verdade O Jerry continua Não tendo uma participação Muito forte na partida Porque o seu sistema defensivo Seus zagueiros E os seus volantes Fazem uma marcação Muito boa Impedem qualquer Trabalho Que o Chavantes Faça no sentido De chegar a meta do Jerry Com isso Ele tem o privilégio De praticamente Só assistir o jogo E não comprometeu também A equipe do Montesi Nessa situação É verdade Por quê? Porque não A proteção Talvez até por isso O treinador O Fonseca Tenha colocado Um sistema defensivo Tão compacto Porque ele não tem Um goleiro Da posição Tem um jogador de linha Improvisado Como goleiro Então Talvez por isso Ele tenha tido um cuidado Maior no sistema defensivo E isso determinou Esse placar Elástico Em favor Da equipe do Montesi Por quê? Porque marca bem E consegue a partir daí Sair em velocidade Olha o Montesi Sobrou Para o Roberto Está perigoso Vai bater Bateu em cima Do Pigato E a bola se favorece Para o clandido Que entrou agora Pode complementar Vicente Esse posicionamento Defensivo Do Montesi Lhe garante Que não sofra Praticamente ataques E lhe permite Na recuperação Da bola Sair em velocidade No contra-ataque Esse é o resultado Da partida 3x0 Basicamente foi isso A busca Da saída Em velocidade E também as falhas Do sistema defensivo Do Chavantes Olha o Canhoto Carrega pela minha esquerda Sai da marcação Do Cheater Velocidade O Rivelino Que faz uma atuação Implacável Faz o corte Para o Roberto Já liga rapidamente Com o Godoy Volta com o Roberto Para o Roberto Dá uma cadenciada No jogo Mais atrás Para o Cheater Saiu da marcação Do Pito Ainda o Cheater Protegeu Fez uma graça Em cima do Pito Pode jogar mais atrás Com o Ávila Recebe o Ávila Tenta fazer inversão Inversão perigosa Deu no peito Do Nelson Saiu da marcação Do Ivan Recuperação Do Caetano A bola fica Com o Ivan Tenta fazer A abertura Para o Godoy Fez mal O salário Recuperou Para o Chavantes A abertura Para o Roque Vai o Chavantes Não se entrega A equipe do Chavantes Vai em busca Do Godoy Olha o Canhoto Vai daí Canhoto Bateu sobre a meta Do goleiro Gerri Ainda levou sorte O Gerri Que não acertaram Não foi dessa vez Ainda Vicente Bom chute Da intermediária Forte Mas alto Passou sobre o gol E o Gerri Continua assistindo Participação Muito Em alguns lances De escanteio Bola levantada Na área Ele Só apenas intervenção Na verdade Não teve nenhum lance Que se pudesse dizer Que a equipe do Chavantes Tem entrado Com uma bola Em condições De chute Contra o goleiro Do Montese Ela fica com o Renato Abertura Que entrou Que entrou no lugar Do Montese A equipe do Chavantes Caiu Até porque já está cansado Perdeu o equilíbrio Caiu Nenhum tipo De irregularidade No lance Aí o Chavantes Aqui pela direita O Antônio Vai pra cima Nivan Levou pela linha De fundo Nivan Coloca a bola Direto pela linha De fundo Em escanteio Para a equipe do Chavantes Vai o Roque Para fazer a cobrança Já estamos aí Com 39 minutos Do segundo tempo E o Montese Vai conquistando Essa grande competição Da 30ª Copa Amizade Vencendo A equipe do Chavantes Por 300 a 0 E resultado Que credencia A grande conquista A bola voltou Para o Kland Bateu Mais uma vez Não acertam A meta do Ger E o Ger Com isso Vai ser consagrando Em toda Essa decisão Não fazer nenhuma defesa É verdade São vários chutes Ou todos os chutes Do Chavantes Para fora Principalmente Por cima do gol Jogadores Talvez um pouco apurados Até em função do resultado Acabam chutando mal Não preparando Corretamente Para o chute Isso é muito importante Se o jogador Estiver desequilibrado Normalmente o chute Não vai ter qualidade Olha o Fernando Sai da marcação dupla Do Roberto Eduardo O Ávila O Rivelino Fez o corte Estava na vantagem Agora a habilidade Prefere voltar E marcar a falta Sobre o jogador Fernando Vai o Kland Para a cobrança O Gerri pede Uma formação de barreira Protege Seu canto direito Vai autorizar O Adriano Wolf Autorizou O Kland Coloca a bola na área A bola vai chegar No Fernando Pode sair O cabeceio Cabeceu mal Desperdiça Grande oportunidade Onde Agora sim Deu para a gente Visualizar Que houve uma falha No sistema defensivo Do Montesi É verdade Mas o Fernando Perdeu um gol Completamente livre Não tinha ninguém Na marcação A bola caiu Na sua cabeça Não precisava nem pular Ele conseguiu Errar o cabeceio E botar a bola Para fora Uma grande chance Talvez a melhor chance Do Chavantes Na partida Ele levou a sorte Mais uma vez O Gerri Olha o Roberto Agora houve a falta Do Kland Em cima do Roberto Estava com a vantagem O Roberto Mas o árbitro O Adriano Wolf Preferiu marcar a falta Lá no sistema defensivo Da equipe do Montesi Vai o goleirão O Gerri Para fazer a cobrança Enquanto o Gerri Dá uma participada Naquilo que ele sabe demais Que é jogar com os pés Com as mãos Não deu para nós observar Olha o Gerri Coloca a bola Para o campo Ofensivo A bola fica com o Renato Renato para o Roque Tem o Nelson Aqui pela direita Ainda o Roque O Fernando Se posicionou Mais na frente Recebe Chegou e vã Fez o corte A bola sobra Para o Renatinho Renatinho pode acionar O Benhor Dá uma segurada No jogo Renatinho Pede a aproximação De alguém Recebe o de cá Voltou de cá E saiu o César Sacol Olha o Luizinho Boa bola Para o Godói Está impedido Marcada agora Pela Andriele Cremonte Que trabalha lá Pelo lado direito O Pigato Faz a cobrança Para o Antônio O Antônio Vai ter que voltar O Adriano Pede voltar Para que seja repetida A cobrança Vai o Pigato Está sem ânimo Nenhum Está completamente Batido A equipe do Chavantes Título na mão Título garantido Título definido 42 do segundo tempo 3 a 0 Não há como ter Psicologicamente Condições de De ainda estar Buscando o resultado O Chavantes está jogando Está tentando Mas está cansado Assim como também Está cansado o Montese Mas o Montese Psicologicamente Está inteiro Por quê? Porque faz 3 a 0 E está chegando Ao título Da 30ª Copa Amizade 50 anos Vicente Uma equipe Que chega Para uma final Uma categoria 50 anos Toda competição Primeira fase Segunda fase Semifinais E chega na final Sem sequer Perder uma partida É uma das Credenciadas Favorita Para essa decisão E realmente O jogo Trouxe para nós Essa grande conquista Da equipe do Montese Com todo o merecimento Nós já vamos colocar E vamos ampliar O nosso forte abraço A toda a comissão técnica Jogadores Dirigentes Da equipe do Montese Com os parabéns Da TV Santa Maria Pela essa grande conquista Trabalho de direção Trabalho de comissão técnica Formação De um bom Plantel Jogadores Para todas as posições O Montese Tem variação de jogadas Cria oportunidades Tanto pela direita Pela esquerda Tem um forte sistema De marcação Ou seja Olha o Montese A bola vai chegar no de cá Bateu Ela sai à esquerda Mais uma chance Desperdiça Aí no finalzinho do jogo A equipe do Montese Ou seja O técnico tem a sua disposição O Fonseca Jogadores Para mudar o sistema de jogo Na hora que ele entender assim O Montese começou O primeiro tempo da partida Jogando para cima Da equipe do Chavantes Fez 2 a 0 E a partir daí Começou a A coordenar a partida De maneira que não sofresse Chance de gol Contra si Isso ele conseguiu Com muita qualidade Porque o Chavantes Praticamente não chegou Teve uma chance Agora há pouco Ali na cabeçada Mesmo assim Perdeu o gol Olha o Chavantes O pessoal está reclamando Agora saiu O Gerri fez a defesa Arbitrático Foi lance normal Merecido o título Da equipe do Montese Por tudo aquilo que fez Durante toda a competição E por essa belíssima partida Que faz aqui na final Com Evidentemente Se chama a atenção Bastante Para o Renatinho Que fez uma grande partida Que agora está ali Como volante Já não ataca mais Mas que tem uma qualidade Fantástica De chutar De passar uma bola Com qualidade Ele é um dos grandes responsáveis Por essa campanha Por esse título Da equipe do Montese É um jogador realmente Que a gente tem que Abrilhantar a sua Atuação que ele teve E nos proporcionou Um golaço aqui na Vila Figueira Um gol de inveja Para qualquer Qualquer tipo de jogador Profissional Ou jogador de veterano Esse golaço Que o Renatinho fez Olha o Chavantes Vai em busca do gol O salário Mais atrás Para o Roque A perigo Ajeitou Colocou E ela sai Esquerda Do goleiro Gerri Se perdendo Pela linha de fundo Em tiro de meta Para a equipe Do Montese É agora O Chavantes Teve uma chance De ouro Mais uma Para fazer o seu gol De honra Aqui na Vila Figueira E foi feliz Mais uma vez O goleiro Gerri Que ela passou Longe da sua meta Pela esquerda Se perdendo Pela linha de fundo Vai o Gerri Para fazer a movimentação Já estamos Por conta Dos acréscimos Do senhor Adriano Wolff Aqui na Vila Figueira Nessa grande decisão Da categoria 50 anos 30ª Copa Amizade E TV Santa Maria Mais uma vez Presente aos grandes jogos Do nosso futebol De veteranos O Pito Aciona o Roque Vai carregando o Roque Tentou uma bola mais longa Para o Fernando Está em condições Vai o Chavante Lá pela esquerda O Fernando O Fernando Tentou dar uma lambreta Ali Não tem mais força O Fernando E não está na hora De inventar Tentou fazer Realmente Um destaque Numa jogada individual Mas não foi feliz É verdade Ele está cansado Porque o Fernando Olha o Fernando É um jogador Que tem Não é magrinho É um jogador Com uma certa Complexão física Razoável E ele No primeiro tempo Ele como é um dos principais Jogadores do Chavantes Ele se desgastou demais Na tentativa De marcar E de atacar Depois no segundo tempo Agora já jogando Praticamente como O homem mais adiantado Da equipe do Chavantes Por causa do cansaço Na verdade Temos que parabenizar O Chavantes também Pelo esforço Que fez em campo Os jogadores Não desistiram nunca Da partida É claro que agora Com 45 minutos O jogo já está decidido Mas enquanto havia Condições de mudar O placar Os jogadores do Chavantes Não desistiram É que também está De parabéns E muito mais parabéns A equipe do Montese Porque soube marcar Soube atacar Teve o controle da partida E não permitiu O Chavantes Apesar do esforço Fazer um resultado Diferente desse 3x0 Que dá o título Dos 50 anos Para a equipe do Montese E o Montese Tem uma falta Que é frontal A meta do goleirão Paduim Uma falta Em cima Do jogador Da equipe do Montese Vamos ver Até o Renatinho Está posicionado O Benhur Também posicionado Já estamos com 47 minutos Do segundo tempo Do segundo tempo E também A gente tem que destacar O fator disciplina Também Né Vicente Desse jogo Realmente um fator Que não teve Qualquer dificuldade Nenhuma O Adriano Vou para conduzir Essa grande conquista Da equipe do Montese Vamos ver Após a cobrança É Benhur O homem do terceiro gol Está posicionado Para a cobrança Espera a autorização Do Adriano Volf Vai partir o Benhur Autorizou o Adriano Partir o Benhur Colocou Sobre a mata Sem perigo algum Fator disciplina Que é primordial E nesse instante Adriano Volf Encerra o jogo Aqui na Vila Figueira E parabéns Mais uma vez A toda a equipe Do Montese Que com esse resultado De 3 a 0 Frente a equipe do Chavante Conquista Depois de 5 anos Essa grande conquista Da 30ª Copa Amizade Título merecido Título invíquido Parabéns dirigentes Jogadores E comissão técnica Da equipe do Montese Trigésima Copa Veteranos Afo Vesma Engenheiro Vitor Hugo da Casa E arquiteto Henrique Teixeira da Casa Ford Super Alto Postos Camobi Constinta As cores da sua vida Construtora Camobi Supermercados Royal Com melhor preço e qualidade dos seus produtos Associação Santa Mariense de Árbitros Azaf Argos Veículos O ponto de encontro dos veteranos Escritório Engenheiro Hélio Antônio Crespan Nacional Gás Daio Martelinho de Ouro Acessórios e embelezamento automotivo Pub Bebidas e conveniências Escritório de Contabilidade Manuela Azevedo Abertura de firmas Imposto de Renda e Serviços de Escrituração FZ Construções Comércio e Transportes Limitada Valter Beltrani E seu nome material de construção Serve bem lanches Manutec Sistemas de Segurança Abertura de F1 Abertura de F1